Música Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é um vídeo mais gostoso também, né filha? É, eu tô vendo 10 dias Grandes dicas sem lactose Estamos no mês de junho E tem muita festa de mina, né Antonella? Muita quadrilha, festa Então esse é mais um vídeo Que dá pra fazer Nesse mês uma cantica gostosa Deliciosa, sem lactose Sem dente, né filha? E tá aprovadíssimo Pela Antonella Eu espero muito que vocês gostem Então vamos ver, vem Ah, nós vamos falar o que vai Os ingredientes dessa receita Eu saio e deixo aqui na descrição do vídeo Aqui embaixo E vamos lá fazer Seguir passo a passo Ah, lembrando que essa pedica é muito fácil de fazer Não precisa deixar ela de molho, gente Você já pode pegar o pacotinho Já fazer super rapidinho Para fazer Vamos lá conferir então Tchau, tchau Então vocês viram meninas Lava a cantica Coloca um litro e meio de água E uma colher de margarina E leve ao fogo por 45 minutos Assim que começar a furtura Abaixa o fogo Conta 45 minutos É o tempo que leva Para o guilho Cozinhar Ficar bom ali É só isso Então vamos lá Pode demorar Depois que a canjica cozinhou Aí vai levar esses ingredientes Que vocês vão ver em seguida E o coco ralado que eu usei É uma opção Eu coloco por diante Ela gosta muito No arroz doce Eu também coloquei E ela gostou Então eu acredito que todos Gostam também de coco ralado Mas fica a critério Então confiram agora os ingredientes Para finalizar essa canjica deliciosa E até a próxima Então depois que você acrescenta esses ingredientes Você leva ao fogo Para ele ficar mais frio Mais queimoso Você espera ele torcer Vai mexendo E que ele vai ficar bem Bem cremosinho mesmo Ele vai dar uma engrossada Nesse leite E depois disso Está pronto Você já pode saborear Sua gran dica Como a tonela está fazendo agora Vocês estão vendo E uma dica pessoal Assim pessoal Segure a canela Minha mãe Ah a tonela Amo com a canela por cima E mistura Mistura e come Uma dica Ele fica bem mais grossinho Bem mais consistente Depois que ele dá uma espiada Tá No vídeo vocês vão ver Ele ainda está um pouquinho quente Que eu vou fazer o vídeo Mas depois tem um vídeozinho Que eu mostro Com a concha Assim Ele já está bem mais frio Ele está bem mais grossinho Fica bem mais gostoso Né filha? Fica bem mais frio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.